Música Quando eu queria um milagre, chorando que ela morreu, sem mim não espreme, mas que melhoria. Quando eu queria um milagre, amava aquela luta, que o Rafael aprendeu a ser o melhor, Samuel. Hoje Deus faz um milagre, vai nascer Deus, Samuel. Tua presença aceita de Deus, Deus é o melhor. Hoje Deus faz um milagre, vai nascer Deus, Samuel. Tua presença aceita de Deus, eu e eu porque ele é fiel. Deixe teu milagre, sem realizar. Chore, faça, como vai, Deus vai trabalhar. Outro pão e peixe, onde ele é te explicar. O seu tábua, eu ia nascer, a só acreditar. Grande do milagre, grande do milagre, grande do milagre. Grande do milagre. Milagres que Deus está no céu, Tua festa está chegando, Deus é forte, Ele é fiel. Hoje Deus é milagres que Deus está no céu, Tua festa está chegando, Deus é forte, Ele é fiel. O Senhor, Deus é milagres que Deus está no céu, Tua festa está chegando, Deus é forte, Ele é fiel. Deus é milagres que Deus está no céu, Tua festa está chegando, Deus é sua, Tua festa está chegando, Deus é sua. Amoel e Aramã, a salva é de cá. Treino milagre, treino milagre, treino milagre, treino milagre. Onde Deus faz um milagre, vai nascer Deus, Samuel, tua fé é sessenta, Deus põe o navião. Onde Deus faz um milagre, vai nascer Deus, Samuel, tua fé é sessenta, Deus põe o navião. Agradeço que eu vou lhe dar dinamia. Aleluia! Aleluia!